E você pode chorar A luz do tudo Dos desesperados Ao gás do pouco Pra quem precisa chegar Eu tô na lanteca Dos afogados E eu tô te esperando Ver se não vai demorar Oh, oh, oh Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar São tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na materna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Camila Garcia Dias Natural de Santa Vitória do Palmar Rio Grande do Sul Convidamos sua irmã Franciele Garcia Dias E seu irmão Fábio Garcia Dias Para a entrega do certificado Abre-se de Santa Vitória do Sul Abre-se de Santa Vitória do Sul Florei o bico da gansa Nesta gateada loruna A melhor das minhas alunas Na doma tradicional Por favor não levem a mal Esse meu jeito fronteiro Filho de pai brasileiro Ivo de madre oriental Camila Raiders Medeiros Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Rosane Ortiz Raiders Para a entrega do certificado Deixa o amor entrar Deixa correr a hora Deixa eu curtir o som Porque eu não vou Embora Agora que vou Você chegou Manda tristeza pra lá Com o inverno que já passou Faz o teu peito abrir e brotar os lírios do amor Não chore não Se o seu amor voar Se ele for seu Abre o coração Que ele irá voltar Se é ilusão O tempo vai apagar O tempo vai apagar Daniele Brandstetter Rodrigues Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos sua irmã Fernanda Brandstetter Rodrigues E sua mãe Elisabeth Moreira Brandstetter Para a entrega do certificado Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu sou feita pro amor Da cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor Não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas E rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete Me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas E rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Darcy Fernando Schneide Natural de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe Leda Hacks Schneide E seu pai, Darcy Schneide Para a entrega do certificado Música Música Rising up Back on the street Did my time Took my chances Went the distance Now I'm back on my feet Just a man And his will To survive So many times It happens too fast Música Darlan Pez Wosiechowski, natural de Miraguaí, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Sandra Regina Pez Wosiechowski, para a entrega do certificado Música Nós vamos prosseguir, companheiro Medo não há No rumo certo da estrada Unidos vamos crescer e andar Nós vamos repartir, companheiro O campo e o mar O pão da vida, meu braço O meu peito feito Pra amar Americana Pátria, morena Quero ter Guitarra e canto Livre do Amanecer No pampa Meu bala voar Darlan Pez Wosiechowski, natural de Agudo, Rio Grande do Sul Convidamos seu pai, Mário Luiz Pou E sua mãe, Cleia Sternegel Pou Para a entrega do certificado Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Douglas Schultz Bergman da Rosa Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Ana Lúcia Schultz Bergman E sua irmã, Fernanda Schultz Bergman da Rosa Para a entrega do certificado Hoje os ventos do destino Começaram a soprar Nosso tempo de menino Foi ficando para trás Com a força de um moinho Que trabalha devagar Vai buscar o teu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa Nas asas de um avião Sobrevoa Os campos da destruição É um mensageiro das almas Dos que virão a luz Depois de nós Hoje o céu está pesado Vem chegando o temporal Eduardo Anibeli Streck Natural de Jaguari, Rio Grande do Sul Convidamos seu pai, Omar Streck E sua mãe, Neus Anibeli Streck Para a entrega do certificado Música Que dulce canto tiene en tus recuerdos, mercedita Arobada florecita, amor mío de una vez La fundos y en el campo ya muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo por él Y amando a la, un loco amor, así llegué No comprender que tú quis querer Por qué sufri, por qué le di mi corazón Música Eduardo Vasconcelos Carvalhau, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos seu pai, Neibeiro Carvalhau E sua mãe, Denise da Conceição Salles Vasconcelos Para entrega de certificado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Convidamos seu pai, Adelar Moraes de Abreu Convidamos seu pai, Adelar Moraes de Abreu E sua mãe, Genesis Salete Souza de Abreu Para entrega de certificado Grita o silêncio da noite, corcovenham os trovões Línguas de fogo, Línguas de fogo lambendo Aramados e moerões No céu o patrão tropeiro No céu o patrão tropeiro Vai entremexendo os tições E o macegão se ajoelhando Como a pedir mil perdões E o gado todo mais louco do que a fúria deste vento Redemunha no relento A procura de capões Relâmpagos que se cruzam Retratam por entre as flagas Os entrechoques e adagas Nas velhas revoluções No horizonte as labareiras Fernando Musnick Schmidt Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos seu pai, Jorge Coutinho Schmidt E sua mãe, Helena Musnick Schmidt Para entrega de certificado E você vai, né? Se inscreva no canal É isso E aí E aí E aí E aí Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é de luta, carboeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco e mulher que vira freira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefe, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefe, amigão, desce mais uma rodada Flávio Renato Blandor Kreger, natural de Canguçu, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Gisleia Blandor da Rosa E seu padrasto, Petri Adriel Jorge da Rosa Para entrega do certificado Glória do desporto nacional, ó internacional Que eu vivo a exaltar Trevas a plagas distantes, feitos relevantes, vinges a brilhar Correm os anos, surge o amanhã, radioso de luz Para o nil Segue tua senda de vitórias, colorado Das glórias, orgulho do Brasil É teu passado ao virrum, motivo de festas em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo à torcida alegres emoções Colorado, de ases, celeiro Teus astros cintilam no céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro com o clube Do povo do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional, ó internacional Que eu vivo a exaltar Trevas a plagas distantes Isaac Eris Lopes, natural de Serrito, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Ruth Eris Lopes E seu pai, Luiz Augusto Oliveira Lopes Para entrega do certificado Obrigado Legenda Adriana Zanotto Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Maria Inês da Silva e seu pai, Valnei Nogueira da Rosa para entrega de certificado I like to dream Yes, yes, right between the sound machine On the cloud of sound, I dreamt in the night Anyplace that goes is right Goes far, flies near To the stars away from here Well, you don't know what we can find Why don't you come with me, little girl On a magic carpet ride You don't know what we can see Why don't you tell your dreams to me Fantasy will set you free Close your eyes, girl Look inside, girl Let the sound take you away Juliana Padilha da Silva Natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Convidamos sua mãe, Mary Rosângela Padilha da Silva Seu pai, José Luiz Nunes da Silva E sua irmã, Gabriela Padilha da Silva Para entrega do certificado Let's go, girls Come on I'm going out tonight I'm feeling alright Gonna let it all hang out Won't make some noise Really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout No inhibitions Make no conditions Get a little out of line I ain't gonna act a little peek away I only wanna have a good time The best thing about being a woman Is the bargain if you have a little money Oh, oh, oh Go totally crazy Forget I'm a lady Men's shirt, short skirts Oh, oh, oh Reeling a while Yeah, doing that in style Oh, oh, oh Getting the action Feel the attraction Color my head Do what I dare Oh, oh, oh I wanna be free Yeah, feel the way I feel Man, I feel like a woman Hey! Hey, girls Need a break tonight We're gonna take the chance To get out of town We don't need romance We only wanna dance We're gonna let our head down The best thing about being a woman Is the bargain if you have a little money Oh, oh, oh Go totally crazy Forget I'm a lady Men's shirt, short skirts Oh, oh, oh Me to go wild, yeah You win that in style Oh, oh, oh Getting the action Feel the attraction Color my head Do what I dare Oh, oh, oh I wanna be free Yeah, feel the way I feel Man, I feel like a woman Júlio Costa Pereira de Assis Brasil Filho Natural de Alegrete do Rio Grande do Sul Convidamos seu pai Júlio Costa Pereira de Assis Brasil E sua mãe Noêmia Dodi de Assis Brasil Para entrega de certificado Ablea de assis stream Júlio Costa52 Shed Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh